Olá, eu sou Rafaela Vivas, está no ar o Justiça agora com as informações do Poder Judiciário. Amanhã tem sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral às 10 da manhã. Oito processos estão na pauta de julgamentos, entre eles um recurso contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará que caçou os mandatos do prefeito, do vice-prefeito, de Pacujá e de vários vereadores por abuso de poder econômico e compra de votos nas eleições de 2020. E o Supremo Tribunal Federal lançou uma página com informações sobre recursos de acessibilidade que a Corte disponibiliza para a sociedade. A iniciativa faz parte do STF Sem Barreiras. Muitos desses recursos já existiam, mas não eram divulgados. A nova página disponibiliza essas informações de maneira fácil e direta. É só acessar stf.jus.br barra acessibilidade. O Justiça agora fica por aqui. Continue com a nossa programação.